Oi novamente, depois de um ano estou aqui. Ah, já se vão falar, ficou famoso e agora veio apelar minha bunda. Hoje começa mais um siglo da minha vida. Sim, confesso que eu votei mais maduro, mas eu queria voltar sem flutinho. E a pergunta que não quer falar, estou com relacionamento no amor? Não sei, o que tenho para esse ano no meu, no seu, no nosso canal? São várias novidades, vai ter clipe novo? Vai ter quadros novos? Não sei, não vou me comprometer a falar nada. Ah tá, para quem não me conhece, eu sou um garoto retardado de 17 anos. Bem-vindos a essa nova fase da minha vida. Sou chato, sou retardado, sou... Acho que sou engraçada. Eu pensei bem... Não ligo para números de inscritos e também nem para números de likes, mas eu sempre vou numeros a mais do nosso canal. Quer conversar comigo? Me chamo no Instagram, para os crush, WhatsApp, para as inimigas, o meu rãs e para o pessoal de casa. Vou sempre um beijo no Instagram, vai dar. Essa é uma garota que apesar de ter cortado o cabelo... É, eu fato. Tchau! Tchau! Tchau!